Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre e hoje estarei trazendo mais um estudo para o canal e estarei falando sobre o profeta Elias que é considerado por muitos como profeta do fogo lembrando que é mais um herói do Antigo Testamento que também faz parte da lista dos heróis da fé Então o tema da aula de hoje é sobre Elias que é considerado o profeta do fogo Elias nasceu em Tisbe, no território de Gileade exerceu seu ministério no Reino do Norte e foi contemporâneo dos reis Acabe e Acasias ele ficou conhecido como profeta de fogo sobretudo por sua atuação no grande desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo ele também foi um dos profetas de maior destaque do Antigo Testamento surgiu na história de Israel em um momento muito tumultuado e recebeu como missão o combate à idolatria uma prática que estava se instalando de maneira generalizada no Reino do Norte para tanto foi lhe dado um ministério cheio de milagres e sinais poderosos esse profeta que nasceu na cidade de Tisbe provavelmente uma cidade em Naftali ou Gileade e depois migrou para a Transjordânia que é a Gileade embora tenha recebido bastante destaque não tem, como aconteceu com outros personagens bíblicos sua genealogia é apresentada por isso, seu aparecimento é visto como um acontecimento um tanto misterioso durante a sua vida esse servo de Deus mostrou muita variação em sua conduta ora se mostrou corajoso frente ao rei ora vulnerável frente à rainha ora forte correndo à frente da carruagem real ora fragilizado sem forças para a caminhada ora confiante a ponto de orar para que o fogo caísse do céu e ora deprimido a ponto de entender que Deus tinha desamparado sua obra muitos o enxergam como um eremita vivendo isolado de todos em alguns momentos isso pode até ser verdade mas a narrativa também nos informa que ele era um homem de bom relacionamento interpessoal por isso se dedicava a dirigir uma comunidade de profetas esses traços da personalidade do profeta não o depreciam simplesmente demonstram quão parecido conosco ele era indica também como a nossa humildade pode atingir níveis tão elevados tocando o coração de Deus para realizar prodígios, sinais e maravilhas ao mesmo tempo em que continuamos sendo frágeis criaturas o que Tiago quis evidenciar quando citou a vida do profeta foi exatamente isso lá em Tiago 5,17,18 Elias era humano como nós ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos talvez por ter pintado um quadro tão realístico do profeta retratando muito bem sua personalidade humana é que ele ocupe lugar seleto nas escrituras Elias foi citado pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos e fez parte do quadro da transfiguração criou-se uma predição e uma expectativa em volta de sua figura quando Malaquias disse Malaquias 4,5 Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor O Senhor Jesus Cristo expressou que tais palavras se cumpriram na pessoa de João Batista Todavia ainda existe outra expectativa contra a figura do profeta em alguns acontecimentos escatológicos mas na verdade o povo de Deus hoje está precisando muito de homens que possuam o espírito e o poder de Elias para assim fazer a diferença neste mundo e cumprir a missão da igreja Elias desenvolveu um ministério marcado pelo confronto com o maldoso rei Acabe e sua idólatra esposa Jezabel para isso contou com sinais miraculosos sobretudo o fogo a missão do profeta era divulgar uma mensagem contra a idolatria e chamar a atenção da nação para o verdadeiro Deus, Yavé esse era o único Deus de Israel e isso precisava ficar claro uma das confusões que imperava nessa época era o politeísmo as pessoas de Israel não negavam a divindade de Yavé mas acreditavam na existência de outros deuses por isso construíram templos e altares dedicados a essas divindades e passaram a realizar culto a eles e prestar-lhes honrarias então para combater esse paganismo que se alastrava o Senhor levantou Elias com milagres e prodígios e aí está um quadro de milagres que marcaram a jornada do profeta Elias e aí vocês pausem, dê uma olhada, dê uma lida e principalmente consulte a Bíblia onde está escrito aí nas referências, certo? Elias em seu primeiro milagre confrontou o rei e procurou demonstrar que Yavé é o verdadeiro Deus da prosperidade pois sem a chuva que ele dá ou retém, nada acontece os israelitas estavam seduzidos pela ideia dos cananeus de que Baal era o detentor da graça da fertilidade da terra e diante dessa seca esperava-se que eles entendessem que essa posição é exclusiva de Deus nos próximos milagres o Senhor demonstra seu cuidado para com o profeta alimentando-o e abrigando-o um detalhe interessante é que Elias vai até Sidon na Fenícia, terra natal de Jezabel e do Deus Baal ali o Senhor demonstra que é Deus zeloso de todos aqueles que nele confiam enquanto sustenta a casa e devolve a vida ao filho da viúva mostrando seu caráter bondoso, compassivo e imparcial quando Elias se apresentou ao rei e convocou os profetas de Baal e os desafiou para o sacrifício que foi o quinto milagre ele queria mais uma vez evidenciar a diferença entre Yavé e Baal ou seja, qual dos dois era realmente o Deus verdadeiro a vitória de Yavé foi expressiva e resultou na morte dos profetas de Baal mas isso não foi o fim pois Jezabel empreendeu severa perseguição a Elias e reforçou o número de profetas de seu Deus o fim deles somente aconteceu muitos anos depois com Zeúl o anúncio de uma grande chuva e sua consequente chegada é visto por muitos como um complemento ao primeiro milagre Elias havia anunciado que teria seca e a chuva somente cairia quando ele anunciasse era mais uma vez o triunfo de Deus sobre Baal mostrando que o Senhor é que comanda as estações é interessante notar que em três dos milagres a marca é o fogo por isso Elias ficou conhecido por muito como o profeta do fogo todavia essa chama tinha o objetivo de queimar a idolatria reinante naquela nação e aquecer a fé verdadeira nos corações dos israelitas e que o fogo do Espírito Santo continue a promover essa obra nos corações das pessoas em nossos dias esse estudo da vida de Elias nos permite destacar algumas das preciosas lições que nos foram deixadas pela vida dele primeiro que Deus sempre tomará providências para suprir as necessidades dos que são fiéis a ele segundo o Senhor sempre confirma sua palavra com ação soberana e poderosa e terceiro em tempos de crise e de ruína haverá sempre uma demonstração do livramento de Deus para as nossas vidas Amém?